Esta é a história do rei Herodes e do menino Jesus De Miguel Torga Uma história antiga Era uma vez, lá na Judeia, um rei Feio bicho de resto Uma cara de burro sem cabresto E duas grandes tranças A gente olhava, reparava e via que naquela figura Não havia olhos de quem goste de crianças E na verdade, assim acontecia Porque um dia O malvado Só por ter o poder de quem é rei Por não ter coração Sem mais nem menos Mandou matar Quantos eram pequenos Nas cidades e aldeias da nação Mas Por acaso ou por milagre aconteceu Que num burrinho Pelareia fora fugiu daquelas mãos de sangue Um pequenito Que o vivo sol da vida acarinhou E bastou E bastou Aquele palmo de sonho Para encher este mundo de alegria Para crescer E ser Deus E meter no inferno O tal das tranças Só porque ele não gostava De crianças Mas O tal das tranças O tal das tranças Não Obrigado.